Esse tipo de câncer de pâncreas pode ser fatal se você não souber esses sinais e sintomas. Porque é importante você ficar atento a esses seis sinais e sintomas que eu vou falar. Porque se você descobrir a doença no estágio inicial, a sua chance de cura é maior do que 95% das vezes. Apesar de você ter um câncer raro, um tumor neuroendócrino, você consegue curar. Então preste bastante atenção. É o mesmo tipo de câncer que o Steve Jobs teve, só que ele optou por um tratamento alternativo e perdeu o tempo de fazer o tratamento convencional e se curar. Então é muito importante você prestar atenção. Primeira coisa, eu vou te pedir para curtir esse vídeo, extremamente importante. Só no Brasil, mais de mil pessoas todos os anos têm o diagnóstico de insulinoma. E muitas vezes as pessoas morrem porque não sabem os sinais e sintomas iniciais procuram ajuda numa fase mais tardia da doença, uma fase mais avançada quando você já não tem tantas possibilidades de fazer o tratamento. Então deixe seu curtir nesse vídeo. Em Portugal, se você é português e assiste o canal, você também tem que saber que mais de 50 pessoas todos os anos em Portugal têm o diagnóstico de insulinoma. Então é extremamente importante porque é uma doença curável. Você tem uma taxa de cura muito alta. Na maioria das vezes, o insulinoma está localizado no pâncreas. Por quê? Porque ele se origina das células produtoras de insulina, as células beta do pâncreas. Então o tumor começa a se proliferar, essas células começam a aumentar. E como essas células produzem insulina, o que acontece, a pessoa vai ter os sinais e sintomas de excesso de insulina no corpo e vai ser sobre isso que eu vou falar. Eu numerei 6 sinais e sintomas para você prestar muita atenção. Então nós já sabemos que esse tipo de câncer é curável, na maioria das vezes. Ele se localiza em mais de 90% dos casos no pâncreas, mas também pode se localizar em outros órgãos. Então é muito importante sempre avaliar outros órgãos também. Através da hipótese diagnóstica, o médico consegue solicitar exames da imagem também de sangue que confirmam esse diagnóstico. E o tratamento, na maioria das vezes, é cirúrgico, fazendo a ressecção daquelas células ali. O que é importante falar é que esse tipo de câncer é um tumor neuroendócrino. Então, na maioria das vezes, ele vai ser de origem genética, vai ser uma mutação genética que o corpo começa a proliferar esse tipo de célula. O que motivou fazer esse vídeo não é só porque foi o câncer que o Steve Jobs teve, mas porque hoje, no período da tarde, eu tive o retorno de uma paciente que acabou tendo o diagnóstico de insulinoma. Ela procurou ajuda porque estava se sentindo mal, estava com esses sinais e sintomas que eu vou comentar com vocês. Acabamos fazendo a investigação e foi descoberto um insulinoma. Ela fez o tratamento, o tratamento é cirúrgico, já vou adiantar para vocês aqui. Existem remédios que melhoram os sinais e sintomas, mas o tratamento curativo, o melhor tratamento possível, no melhor dos cenários, é um tratamento de retirada da lesão, então é um tratamento cirúrgico. E ela retornou da cirurgia, então está curada, uma notícia muito positiva. Também, da mesma forma que eu estou falando que é um tumor raro e que pode matar, ele tem uma chance alta de cura. E quais são os sinais e sintomas? Bom, como eu falei, esse tumor vai proliferar as células beta do pâncreas, as células que produzem insulina. Então você vai ter um excesso de insulina no corpo. E o primeiro sinal e sintoma que você tem que ficar muito atento é a fome. Então, mudança no hábito alimentar. Por quê? Porque a insulina vai aumentar muito, seus níveis de açúcar no sangue vão ficar alterados, vão ficar reduzidos, o corpo compensa isso. Como? Comendo mais. Tá bom? Então é um mecanismo compensatório, você tem que prestar muita atenção na fome. Qual é o outro sinal e sintoma? Aqui, número dois. Sintomas decorrentes da hipoglicemia. Então, sua dor. Bom, aquele suador frio, chamada sudorese, tremores, confusão. Você pode ficar meio confuso. Então, sinais e sintomas de hipoglicemia quando o açúcar no sangue fica menor do que 70. Por quê? Porque falta glicose, falta açúcar para o seu corpo exercer as funções. Bom, então hipoglicemia sempre tem que ser investigada. Hipoglicemia nunca é normal, você sempre tem que ver o que está causando aquela redução do açúcar no sangue, porque o corpo tem mecanismos compensatórios para manter uma taxa de açúcar no sangue. Você precisa disso para viver. Então, quando está acontecendo hipoglicemia, já é um sinal que você precisa investigar. Nunca aceite uma redução de açúcar no sangue sem ter um diagnóstico, sem conversar com o seu médico, o que pode estar causando aquilo, porque pode ser um insulinoma. O tipo de hipoglicemia do insulinoma tem uma característica de ser progressiva, de ir aumentando com o tempo. Por quê? Porque a tendência do tumor é ir proliferando as células beta do pâncreas. Essas células acabam produzindo insulina cada vez mais, tá bom? Então, é muito importante prestar atenção nesse detalhe aí que o tipo de hipoglicemia do insulinoma tende a ser progressivo. Não é uma regra isso, sempre tem que ver chegar a hipoglicemia, mas tem essa pista aí. Então, o ideal é sempre que aconteça um desses sintomas de hipoglicemia, você procurar ajuda já para ter o diagnóstico do que pode estar acontecendo. E o sinal número 3, palpitação. Você tinha aquela sensação que o coração está acelerado, está batendo de uma maneira mais forte no peito por vezes, gente, o coração está na boca. Também é um sintoma de insulinoma. Por quê? Porque, como nós já vimos, você vai aumentar muito a produção de insulina, que vai causar uma redução das taxas de açúcar no sangue. E para tentar compensar isso, o seu corpo vai aumentar a produção de adrenalina e também de cortisol. E a adrenalina acaba aumentando os batimentos cardíacos. Então, você tem essa sensação de coração na boca, sensação de palpitação cardíaca. Então, é muito importante você investigar qual a causa das palpitações, assim como da hipoglicemia, do aumento da fome. O clínico geral consegue fazer essa investigação inicial, mesmo que ele não faça o tratamento nas fases posteriores para fazer o diagnóstico. Existe uma série de exames e até mesmo exame físico, ele mesmo te examinar. Então, eu sei que muitas pessoas vão falar, mas eu não tenho acesso a cardiologista, eu não consigo ter acesso a endocrinologista. O clínico geral consegue, de uma maneira inicial, fazer o diagnóstico precoce e aí sim referenciar para as outras especialidades. Muitas pessoas devem estar pensando, mas o Dr. João é endocrinologista, por que ele está falando de câncer? Os tumores neuroendócrinos é o endocrinologista que faz o acompanhamento e o seguimento, como, por exemplo, câncer de tireoide, câncer de adrenal, essa suprarenal. É o endocrinologista que faz esse acompanhamento das glândulas endócrinas, tá bom? Então, muito importante isso. Algumas pessoas ficam assim, ah, mas é sério que o endocrinologista trata de câncer? Não é o oncologista? Então, das glândulas endócrinas, é o endocrinologista que faz o acompanhamento. Sintoma número 4, aumento de peso. Diferente de outros tipos de câncer que você vai emagrecer, que você vai perder peso, no insulinoma você vai aumentar, você vai ter um ganho de peso. É um sintoma muito curioso. Por quê? Porque ele é exatamente o oposto dos outros tipos de câncer que você vai emagrecer. Então, preste muita atenção no seu peso. Como esse tipo de câncer vai aumentar a produção de insulina? A insulina, nós já sabemos que ela retira o açúcar do sangue e coloca dentro dos órgãos, dos tecidos, dentro dos músculos, por exemplo. E para tentar compensar isso, através da alimentação, você acaba comendo muito. Então, você aumenta muito a ingesta, aumenta muito a fome, como nós já vimos, e também vai aumentar de peso. A insulina é o principal hormônio anabólico do nosso corpo. Então, preste muita atenção no seu peso. Você está tendo polglicemia, está aumentando de peso, aumentou a fome, está tendo palpitação. Preste atenção. Esses sinais e sintomas. Tem mais dois que eu vou falar ainda. O nosso quinto sintoma é a fraqueza. Então, aquele cansaço, o corpo vai estar num processo inflamatório, vai estar com muita insulina. Você vai sentir fraco. Então, fraqueza, fadiga também é um sintoma relatado. Apesar do aumento de peso e todos os outros sintomas que eu falei. Preste atenção também no cansaço, fraqueza. Esse sinal, diferente dos outros que nós estamos conversando, é o sinal mais inespecífico. E também vai estar presente em outros tipos de câncer, em outras doenças, por exemplo. Tá bom? Mas é um sinal relatado. Fraqueza, cansaço, uma fadiga. E o sintoma número seis, que também é muito importante. Aparecimento de convulsões. É um sinal mais grave, mais avançado da doença. Até por isso que eu deixei ele por último. Por quê? Quando a insulina começa a ser produzida, a ficar muito alta no sangue, você vai ter uma hipoglicemia mais grave. Então, é também um sintoma de açúcar no sangue muito baixo. Então, sempre tem que investigar. Principalmente se você nunca teve convulsões. Porque pode ser um sintoma de insulinoma. Tem que investigar as taxas de açúcar no sangue. Principalmente quando elas ficam mais reduzidas. O seu corpo pode apresentar convulsões. E também, até mesmo coma. É bom? É um sintoma bem importante aqui. Que também sempre tem que ser investigado. Por que está causando isso. Esses foram os seis sinais e sintomas. Se você gostou desse vídeo, acho que valeu a pena. Então, não esqueça de curtir. Eu te convido para se inscrever no canal. Esquecer acompanhando os conteúdos. Clicar em cima do sininho. E marcar todas as opções. Agora, eu vou deixar uma sugestão para você assistir. É um vídeo que eu falei sobre os sete inimigos da tireoide. Você sabia que existem substâncias, alimentos que podem acabar com a sua tireoide? Você quer saber quais são? Eu falei também sobre os mitos. Esse vídeo aqui. Um abraço.